Estádio Municipal de Ipurua. Vamos contar tudo pra vocês. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Jones. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Ele parte pra dentro. Bola fica com outro time. E ele se manda pro ataque com a bola. Curti. Williams. Pressa nenhuma pra finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Cruzamento pro meio da área. Mandou pra escanteio, tirou de lá. Bola na área, quem é que sobe? Não entrou, o goleirão salvou. Buscou o passe por cima por ali. E ele tira o perigo dali. Desarme na bola, é só lateral. Matou a jogada, mas a bola saiu pela lateral. Pode cruzar. Pega o goleiro. Opa, preferiu a cobrança curta. É, falta. Foi bem o árbitro. O ângulo não é bom pra bater direto. Eu mandaria essa bola pra área. E essa cobrança curta, hein? A bola foi bem cruzada e ele tirou o perigo. Engatou a primeira, a segunda. Vamos que vamos. Cobrança pra dentro da área. Escanteio cobrado e a defesa fica com a bola. Tem que sair rápido pra aproveitar o contra-ataque. A defesa vai tentando se reconfortar em contra-ataque aí. Podia ter valorizado um pouco mais a bola. Estragou o contra-ataque. Cortado ali o passe no meio do caminho. O passe não chegou ao destino. Bom corte. O passe é bom. Vem jogando. Que roubada de bola precisa. A zaga correu perigo ali, hein? Abriu a jogada na lateral. A bola rebateu nele antes de sair. Faz o que pode na proteção da bola. Ele vai pra cima. E vem o lateral por aí, depois do desarme. Aí, a falta. Aí, a falta. Ótima chegada. Tomou a bola. Olha o que ele tá aprontando por ali. Tem opções pra jogar. O que drible, hein? O que drible, hein? Dá pra cruzar. Bloqueado o cruzamento. A defesa apareceu bem. Ele parte pra dentro. Passe lá pro outro lado do campo. Pra virar o jogo. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Curte. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Curte. Cruzamento não deu em nada. A defesa afasta. Tem um desvio por ali. Lateral. Arbitragem deixou correr. Vantagem no lance. O juizão pegou a falta ali. Não quis esperar. Já bateu a falta. Aí, tava ligado no lance. Belo forte. Impedimento. Que pena. Era uma grande chance. A plaquinha subiu ali embaixo com três minutos de acréscimo. Ganha de medida. Vai com tudo pra cima da defesa. O árbitro encerra a etapa inicial. O placar até agora, 0x0. Caio, acho que ninguém na arquibancada gostou desse primeiro tempo. Daqui. Tá bom. Não me soube. E aí. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Boa proteção da bola ali Williams E a posse de bola acaba mudando de dona Está cansado de esperar a bola chegar e veio buscar Jones Do Santos Vai entrar Ele defendeu Saiu uma cobrança curtinha ali Mandou para o bolo na área E ele não deixou a bola passar O cruzamento de endereço certo Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe Bola na mão do goleiro Aí não Mandou mal demais no passe Perdeu a bola Ele recebe ajuda Faltou capricho no passe E ele tira o perigo dali Tinha um bom espaço aberto por ali Mas o time adversário já se recompôs 15 minutos jogados Faltam 30 Que interceptação Ótima leitura de jogo E eles perdem a bola Nada de falta Dividida limpa O treinador está gritando Uma aula de divisão de jogo Boa bola E não deu certo E aí cruzou no colo do goleiro Ficou fácil Essa bola saiu Vai ser arremesso lateral Perderam a posse de bola Bola passada para o lado O passe não chegou ao destino Bom corte Está livre ali na ponta Para cruzar A bola desviou Saiu para escanteio Saiu a cobrança do escanteio Afastou mal A bola está viva Escanteio para dentro da área A jogada prometia Mas eles fizeram isso aí Não né O time retoma a bola O torcedor acredita no desempate Mas tem que pressionar O tempo está acabando Tem espaço para o cruzamento Leu bem o adversário E fez o corte Pode pintar o contra-ataque rápido Tentou abrir o jogo Dá para jogar a bola na área Entrou firme no lance Mas foi leal Está bem nos passos hoje Está acertando tudo Ixi Passe horrível Entregou a bola de graça Abriu a jogada na lateral Cortado ali o passe No meio do caminho Está sem saída Pressionado Jogo está chegando ao final Faltam só 10 minutos Tenta proteger a bola Está pressionado Bola fica com outro time Williams Se alguém está insatisfeito Com o 0 a 0 A hora é agora Faltam só 5 minutos Do Santos Faz o que pode Na proteção da bola A bola saiu Lateral marcado O adversário estava ligado Para interceptar o passe Dali é só cruzar para a área Defesaça do goleiro Mais dois minutos De acréscimo É o que quer a arbitragem Que boa chance Quem sabe agora eles conseguem Marcar o gol da vitória Dá para cruzar O cruzamento fica na defesa Adivinhou que adversário O juizão encerra o tempo regulamentar Vamos ver quem é que tem perna Para jogar a prorrogação Para jogar a prorrogação Começa a prorrogação Tem muita gente de língua de fora Tchau 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 E aí